Oi gente, quem fala aqui é a Bruna, eu vim até na temática de coelhinha pra falar sobre a maratona literária de Páscoa que o Pets e Livres vai ter nesse ano de 2024. Pois é, o calendário tá pulando os meses rapidamente, a nossa Páscoa tá mais cedo esse ano, vai ser no dia 31 e teremos aí um feriadão de sexta, sábado e domingo e nada melhor do que fazer o quê? Comer um monte de chocolate, mas também desencalhar aquelas leituras, aproveitar esse tempo aí pra desligar das telas e ler um pouquinho mais do que o comum. Pensando nisso, eu e os membrinhos do canal vamos estar fazendo a nossa maratona literária de Páscoa que vai iniciar no dia 29 e vai até o dia 31 no dia da Páscoa. Serão três dias de leitura, com sorteios, leitura coletiva e muita coisa boa. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre os desafios e como vai funcionar essa maratona bem como as minhas escolhas da minha tibiar para estar lendo nesse final de semana. Bom, antes de mais nada, já deixa eu pedir pra vocês deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você gosta de maratonas literárias, não perca, já se inscreva, pois pra que eu faço muita maratona e também faço convite pra você me seguir em todas as outras redes sociais que estão com o Pets Livros. Agora chega Lenga Lenga e bora para os desafios. E o primeiro desafio da nossa maratona é o seguinte... Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Aqui é pra gente escolher um livro que foi o lançamento. E o lançamento eu coloquei um período aí de no máximo oito meses de publicação. Seja aqui no Brasil ou lá fora, enfim. Se você lê em inglês, bota na publicação da edição que você tem quanto tempo foi publicado. Mas aqui como a maioria fala português e lê em português, é oito meses de publicação aqui no Brasil. Para essa escolha, eu poderia estar colocando várias opções. Mas eu decidi colocar uma que já está na minha tibiar do mês, que eu não soltou nem nada. Que é Lugar Feliz da Emily Harry. Aqui a gente vai estar fazendo a leitura com o clube de leitura da Júlia dos Aniversários nas últimas semaninhas do mês de abril. E eu acredito que então eu já terei lido a metade do livro praticamente até o dia da maratona. Então eu vou aproveitar essa maratona pra finalizar a leitura pra participar do bate-papo final. E aqui em Lugar Feliz, nós teremos um casal que se divorciou há alguns meses, mas não comentou entre o seu círculo de amigos. E esses amigos sempre têm uma tradição de todo ano tirar férias em uma casa específica. E aí essa casa vai ser vendida e não vai ter mais como eles alugarem no verão. Eles fazem essas férias que seriam supostamente as últimas férias naquele local que é de memória afetiva deles desde a época da faculdade. E esse casal, pra não estragar as férias dos amigos, decide fingir que estão juntos, mesmo estando separados. E é isso, gente. Não iniciei a minha leitura no dia que estou gravando o vídeo. E é isso. Bora pro próximo desafio. E antes de ir pro próximo desafio, já deixa eu fazer o convite. Caso você queira participar dessa maratona literária, é muito simples. Basta se tornar membro aqui do canal, clicando no botão Seja Membro, a partir da categoria Sachê da Aluna, que é R$7,99. Você tem direito a participar dessa maratona, mas não só na maratona, tá? Tem sorteios todos os meses de e-books, temos lives semanais de sprint de leitura, temos lives, drinks e livros todos os meses, pra gente bater o papo, não focar na leitura, é só conversar, jogar jogos online, é super divertido. Fora isso, sempre temos o desafio Desencalha do Mês, onde a gente faz um desafio no mês, pra desencalhar uma leitura da nossa estante, e as maratonas literárias que acontecem algumas vezes no ano. Então, se você quer participar, basta se tornar membro aqui do canal. E aí, o segundo desafio é o seguinte. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul ou amarelo, vermelho também? Então, aqui nesse desafio, é pra você escolher um livro que tenha algum detalhe azul, ou amarelo, ou vermelho. Bruna, precisa ter as três cores? Não. Se tiver as três cores, não tem problema, o que importa é, ou você tem um detalhe em azul, ou em amarelo, ou em vermelho. E para essa minha escolha, Matilda, gente, Matilda, olha só, tem azul, tem vermelho e tem amarelo. Então, eu tenho as três cores numa capa de livro, mas não precisava ter, como eu já deixei bem claro. Matilda é a leitura de mês de março do Clube Cine Livros, que é o meu clube de leitura, que além do Sachê da Luna, tem a categoria Petisco do Sméagol, que todos aqueles benefícios que eu falei anteriormente pra vocês, tem acesso ao clube de leitura, onde todos os meses a gente faz uma leitura e assiste a adaptação. E a do mês é esse clássico, Infanto de Venil, Matilda. Gente, a gente pensa comentários sobre o que seria esse livro de Matilda, Mas, já que eu não vou comentar sobre o que é esse clássico, olha essa edição, é a coisa mais linda. E teve sorteio dessa edição no mês passado, e nesse mês tivemos o sorteio da edição física de Amores Verdadeiros. E é isso, gente. Matilda é um dos meus filmes favoritos da infância, e eu vou estar lendo nesse final de semana da maratona. Não vou ler antes, esse eu vou ler 100% nesses três dias. Será que eu vou dar conta? Olha, eu acho que sim, porque ele tem 223 páginas, no entanto, ele é repleto de ilustrações e a fonte é bem grandinha. Então, eu acho que vai dar certo. E é isso, bora pro último desafio. E o último desafio não tem cantoria, mas é ovo de Páscoa, quanto mais chocolate, melhor. Não sei vocês, mas a Páscoa me remete a chocolate. E nesse desafio é pra gente escolher um livro que te lembre Páscoa, ou que tenha chocolate no título do livro. E aí, entra o quê? A nossa leitura coletiva escolhida pelos membros, teve votação, que é a adorável loja de chocolates de Paris. Chocolates, tem no título, e também chocolate, né? Lembra a Páscoa. Então, mas poderia ser um livro que se passa na Páscoa. Tipo, tem suspensos que às vezes acontecem na Páscoa. Tem livros no Kindle Limited que se passa, contos, novelas de spin-off de livros que se passam na Páscoa. Então, tem bastante opção pra você estar escolhendo, mas fica como sugestão, caso você seja membro do canal, de participar da leitura coletiva que a gente vai fazer da Jenny Koga em Adorável Loja de Chocolate Paris. Esse é um que eu também vou estar lendo durante o final de semana, da Marotona. Então, o da Emily Harry eu quero estar bem adiantada, porque eu não sei se eu consigo ler três livros em três dias. Essa é a realidade. Talvez até inicie um pouco a Matilda antes, pra dar uma antecipada, mas esse aqui eu realmente vou deixar para ler no final de semana. Não vou iniciar antes, porque eu não tenho o e-book dele. Já a Matilda eu tenho, e o da Emily Harry também. Então, e o da Emily Harry do Clube da Ju, que tem meta antes, então eu já preciso iniciar a leitura. E aqui, em A Adorável Loja de Chocolate Paris, vai ter a seguinte sinopse. Sim, é verdade que Anna Trent é supervisora numa fábrica de chocolate, mas isso não quer dizer que ela saiba fazer chocolate. Então, quando o acidente muda sua vida e Anna vê a chance de ir trabalhar numa tradicional loja em Paris, ela tem certeza de que vão descobrir que é uma fraude. Afinal, existe uma diferença muito grande entre o chocolate industrial da sua cidade natal, no norte da Inglaterra, e as criações feitas à mão, com ingredientes da melhor procedência pelo grande chocolatier, Thierry Girard. Mas, com um pouco de sorte, muita paciência e ajuda do seu exuberante novo amigo, Samy, e do galanteador Frederic, Anna vai descobrir mais sobre o verdadeiro chocolate e sobre si mesma do que jamais sonhou. Aqui, a Publish Weekly falou, Para a história que atravessa duas gerações, é tão irresistível quanto a Paris ser tratada por Jenny Kogan. Aí, RT Book Reviews falou, A adorável loja de chocolate de Paris vai fazer você rir no momento e chorar no seguinte. Hum, aqui a Sofim Pistela, na capa, escreveu, Você vai devorar este livro uma só vez. Eu espero, porque eu estarei fazendo o quê? Lendo durante uma maratona. E é isso, e fala mais assim, ó, Cheio de lições de esperança, engraçado e irresistivelmente viciante, A adorável loja de chocolate de Paris é um romance delicioso que nos lembra que sempre vale a pena lutar pelas coisas mais doces da vida. Já tô bem curiosa para fazer essa leitura. A Jenny Kogan é uma autora muito querida do selo romance de hoje, que é esse selo aqui da editora Arqueiro, e que tem esse símbolozinho aqui em cima, e é um dos meus selos favoritos. Tenho quase todos aqui na minha estante, e eu super adoro, e esse tava encalhado, confesso pra vocês. E estava entre votação esse livro ou a Fantástica Fábrica de Chocolates. Ficou bem arriscado, ficou bem assim, difícil a votação lá no clube, mas esse foi o ganhador, e é isso. Essa, então, é a nossa Maratona Literária de Páscoa, lembrando que ela vai iniciar na sexta-feira do dia 29, teremos live de abertura às 19h, teremos live no sábado do dia 30, também às 19h, e encerramento no domingo do... Encerramento no domingo, dia 31, às 19h. Teremos sorteios de chocolate durante a maratona, sorteio de e-books, Então, se você quer participar, basta se tornar membrinho. E é isso, gente. Comenta aí se vocês vão querer curtir o feriadão com a família, fazer passeios, comer muito chocolate, ou se vocês vão querer fazer como nós, e ler um pouquinho mais nesse feriadão. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!